Fala galera, beleza? Eu sou o BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo e recentemente eu adquiri um SSD M.2 de 2TB e eu falei naquele vídeo que eu queria utilizar ele para estar me locomovendo transferindo os arquivos com mais rapidez para não perder tanto tempo assim já utilizo o SSD SATA há muito tempo externo porque eu tenho adaptador inclusive já fiz vídeo desse adaptador aqui também para vocês e agora chegou o momento de utilizar um M.2 externo então para isso eu preciso de um adaptador que converta o M.2 para o padrão USB, então eu adquiri aqui esse adaptador e eu quero compartilhar com vocês como que ele é e nesse vídeo também vamos testar para ver o desempenho, como é que vai ficar vamos abrir aqui a caixinha bom, então aqui nós temos a nossa caixinha da Wateng ou OneTeng alguma coisa assim, é chinês bom, vamos abrir aqui a caixinha até que interessante opa, temos aqui um cabo muito minúsculo praticamente do tamanho da caixa olha só, bem pequenininho mesmo de tipo C, certo? para USB 3.1 se quiser que eles colocam a cor azul escura geralmente o 3.1 é azul claro, tá? mas é 3.1 temos aqui o manual bem pequenininho então inclusive já mostrando aqui os Thermal Pad que vem nele compatibilidade com Windows 10, Windows 8, Linux Mac OS e do outro lado algo muito importante, tá galera? existe vários modelos de M.2 tem um com M-Key o M-Key B-Key que são quando tem as duas perninhas lá do M.2 conforme está aqui na imagem, tá? e aqui no caso ele mostra que seria o M-Key padrão AHCI eu já tive o SSD M.2 com padrão AHCI que era esse M-Key também e não atinge mais do que 1,5 GB de velocidade e esse aqui é o M-Key padrão NVMe que é justamente o que eu vou instalar confesso para vocês que eu já testei o modelo SATA e funcionou eu não sei por que eles falam que não funciona mas funcionou, tranquilo? então temos aqui parafusos ah, isso aqui seria algo relacionado à garantia, né? isso aqui deve ser a outra parte inclusive vem até uma chavinha aqui, ó e temos o que interessa vamos usar ele aqui olha só que bonita é um alumínio, hein? e é pesadinho temos aqui a indicação do ASP que indica que é de ultra velocidade a conexão dele e esse é o modelo Jerry Jerry Top alguma coisa assim beleza? os termal pad que vem é muito importante colocar o termal pad principalmente se você vai utilizar ele totalmente fechado olha só vem vários quadradinhos aqui então você consegue dobrar, ó dá para ver que tem uma linha aqui dividindo e aí você consegue colocar certinho o termal pad em cima das memórias NAND do seu M.2 aqui a outra parte que é a parte de cima mais parafusos e a parte de baixa também de alumínio aqui basicamente o termal pad vai entrar em contato aqui com o dissipador de alumínio e em contato com o M.2 que a gente já vai instalar já já e ele vem aqui com essa chavinha acho que a ponta está até quebrada bom, eu vou utilizar outra Philips que tem uma ponta melhor bom, então vamos lá olha só, aqui eu não estou vendo nenhum tipo de controladora basicamente o M.2, conexão tipo C e aqui é onde vai ser colocado o parafuso para fixar o M.2 então estou vendo que tem dois parafusinhos aqui vamos abrir esse cara ah, está aqui, ó a controladora dele vamos ver qual que é o modelo JMS583 esse é o modelo da controladora que vem nesse M.2 eu vi que tem vários modelos por enquanto eu só tenho esse é o que eu posso gravar e mostrar para vocês vou ver se consigo comprar outros modelos até para fazer um comparativo bem bacana mas sem uma boa controladora o M.2 não consegue atingir uma velocidade muito alta então nesse vídeo a gente vai testar o nosso M.2 aqui que eu vou estar instalando e ver até que velocidade ele consegue atingir e comparar também com a velocidade com ele conectado diretamente no M.2 da placa-mãe vamos parafusar novamente aqui eu só abri, galera, para vocês verem o que tem debaixo do PCB desse adaptador mas não seria necessário remover ele para instalar o M.2 então beleza vamos colocar agora o nosso querido M.2 de 2 terabytes rapaz que maravilha agora sim vamos colocar ele externo vai ser top passar os arquivos nisso aqui beleza coloquei ele agora preciso achar o parafusinho né tem um parafuso bem pequeno inclusive olha só beleza tá fixo aqui do jeito que tá acredito que se a gente conectar ele com o tipo C aqui ó espetar ele na placa-mãe já vai funcionar mas é claro que para ele ter uma dissipação de calor mais eficiente vai ser necessário utilizar a parte de cima né que seria essa parte aqui e aí ele vai ficar fechadinho assim ó bonitinho, protegido é importante estar protegido até para evitar qualquer problema até porque aqui no meu caso estou usando um de 2 terabytes né não foi barato esse negocinho aqui pequeno e rápido então vamos proteger ele né a maioria, a maioria não né praticamente todos os SSDs M.2 ele vem com a etiqueta em cima tá o ideal é se tivesse o contato direto então a gente teria que estar removendo nossa tem um bichinho aqui velho olha isso aqui mano estava dentro da caixinha eu acho o bichinho isso aqui só que assim se eu remover esse plástico aqui é capaz de eu perder a garantia dele então não é uma boa ideia tá então eu vou deixar ele aqui colocar o thermal pad por cima e aí isolar ele beleza aqui dá para vocês verem que realmente ela é dividida ó o thermal pad também tem condução de calor já é igual passa térmica tem uns thermal pad que consegue conduzir mais calor que são de alta qualidade que são bem caros e tem uns que não consegue conduzir tanto calor assim que são de baixa qualidade e eu acabei não conseguindo ficar perfeito aqui é, acho que agora foi aí eu vou tirar o plástico transparente de cima é só aqui que não ficou tão bem encaixadinho mas tá bom né temos pressa agora vamos grudar colocar o restante dos parafusos bom galera fechadinho bonitinho chegou a hora de nós testarmos essa criança eu não estou nem acreditando que agora eu vou ter um M.2 externo ou seja vai agilizar demais a minha vida bora lá realizei o teste com a Teng em 3 conexões USB disponíveis aí na minha placa-mãe 2.0 vs 3.0 vs 3.1 geração 2 então nós temos aí o resultado do USB 3.1 sendo o vitorioso em todos os quesitos tanto no teste sequencial quanto no teste de 4 quibibytes na escrita foi a mesma coisa o USB 3.1 foi o grande vitorioso e vocês percebem né que realmente há uma grande diferença mesmo sendo o mesmo dispositivo mas utilizando em portas USBs diferentes né mesmo sendo o 3.0 o 3.1 conseguiu ser bem superior principalmente aí no teste de escrita onde ele alcançou ali mais de 1000 megabytes por segundo que é um resultado extremamente muito bom fiz o teste também comparando aí com o SSD SATA conectado via USB 3.1 com o adaptador Sabrent e também o Ateng M.2 conectado na USB 3.1 também então vocês podem ver que no teste de leitura nós tivemos resultados bem superiores aí com o Ateng né apesar do SSD SATA mesmo com o adaptador USB conseguir entregar uma boa velocidade mas principalmente nos testes de 4 quibibytes, 8 filas e 8 threads o Ateng conseguiu ter um resultado ainda maior isso significa que quando eu precisar passar arquivos menores né fragmentadinhos, pequenininhos eu vou conseguir ter uma velocidade ainda maior de transferência o que vai ajudar bastante aí a ter um tempo menor né pra fazer essa tarefa e aí eu vou ganhar mais tempo com isso e no teste de escrita surpreendentemente no teste sequencial né teve aí uma diferença muito grande realmente ali bateu ali 1034 megabytes por segundo enquanto o meu SSD SATA só conseguiria atingir os 400 megabytes por segundo neste cenário né então na escrita dá uma diferença absurda é o que importa quando eu precisar passar o arquivo ali pro meu M.2 então tá entregando aí uma velocidade bem alta e agora nesse teste nós temos um cenário totalmente diferente né o mesmo M.2 que eu utilizei com o adaptador Wateng agora conectado diretamente na placa mãe na conexão M.2 que oferece aí até 32 gigabits de velocidade de taxa de transferência tá então nós tivemos resultado aí muito astronômico né diferença absurda onde no teste sequencial o M.2 atinge lá o que ele promete né os 3.458 megabytes por segundo mesmo nos testes em 4 kbbyte né a diferença foi muito grande ali em 8 filas e 8 threads 1328 megabytes contra 392 só no 4 kbbyte com uma fila e uma thread que a diferença não foi tão grande assim mas existe né 28,35 megabytes contra 42,4 então realmente no M.2 não tem o que falar dá uma diferença muito grande e o mesmo a gente percebe no teste de escrita né onde nós tivemos aí o sabrent de 2 terabytes conectado diretamente na placa mãe obtendo 3000 megabytes no teste de escrita sequencial contra 1034 megabytes utilizando o adaptador Wateng né já no 4 kbbyte a diferença é um pouco mais larga em relação à leitura né na escrita aqui a gente tem uma diferença ainda maior em todos os cenários bom galera então como vocês puderam ver aí apesar dele não atingir a velocidade que atingiria se utilizado diretamente ali no M.2 da placa mãe ou até mesmo utilizando o adaptador de M.2 para PC Express ele já está me adiantando bastante né eu estou adorando ter esse M.2 externo aqui né eu consigo transferir os arquivos ali a 1 giga por segundo na média fica uns 700, 600 megabytes por segundo mas passa muito rápido e olha que eu já estava utilizando um SSD externo que já passava ali aos 450 às vezes consegui atingir os 500 megabytes por segundo tá só que no M.2 parece que as coisas foi mais rápido né até porque ele consegue atingir o IOPS dele né é muito maior do que um SSD SATA então isso ajuda bastante né o IOPS seria uma quantidade de operações então quando ele consegue ter uma quantidade de operações maior então ele vai ser mais rápido para trafegar ainda mais dados tá então gostei demais eu já vi que tem outros modelos desse daqui esse não conseguiu atingir aí uma velocidade acima de 1 giga por segundo tá mas eu vou ver se consigo comprar outro não é tão barato assim lá fora custa em média 30, 40, 50 dólares convertendo para cada mais de 200 reais né com imposto as coisas então vai lá para cima o valor então é uma coisa que a gente consegue comprar assim com tanta facilidade tá então vou dar uma esperada acabei de comprar esse aí no próximo mês eu vejo se eu consigo comprar um outro e fazer um comparativo né ver se realmente muda alguma coisa aí tá então vou curtir aqui agora o meu M.2 de 2 terabytes e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo talvez você ainda nem conhecia eu nem sabia que existiria a opção né de utilizar o M.2 externo então fica essa dica aí para você beleza então galera se gostou desse vídeo deixa aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal ativa o sininho para acompanhar o conteúdo que foi gerado daqui para frente beleza eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos e valeu até a próxima e até a próxima